Eita, meu Deus! É, tem uns caras que abrem um canal hoje Aí com um mês já quer tá estourado, já quer tá não sei o que 20 anos aí fazendo vídeo, aí um pessoal manda mensagem pra mim É, pai, me ajuda aí a divulgar, aí eu Aí eu pergunto o cara, tem quanto tempo? Não, eu comecei agora Fala o que, Davi? Não, não faço nada não Só de boa E eu aqui viajando, me fudendo, fazendo vídeo, gravação Aguentando a buzinha do outro Aí o cara quer que eu divulgue ele, o cara não faz nada por ninguém Aí pede pra me divulgar E o que mata E o que mata É o cara dizer logo isso É, mas me divulga aí que eu sou pobre Sou pobre É uma coisa que eu seja rico E aí ele ainda diz assim É, não vai me divulgar porque eu sou pobre Faz chantagezinho emocional, rapaz Não vai te lascar com ter chantagem emocional, meu patrão Vai te pro inferno, rapaz Vai tentar odiar, mano Esse negócio de coitadinho esquece, meu filho Isso aí ninguém se convence mais não Dê o seu melhor Que seu reconhecimento um dia vai vir Eita, pô, era bom demais eu ligasse aí pra um estourado E dissesse isso e ele me ajudasse Acorda pra realidade, meu filho Bem-vindo ao mundo E aí E aí E aí